Mas foi o conjunto que na execução, menos erros cometeu. E a ginasta júnior da Alemanha, Karin Sbirnov, vai realizar a sua apresentação no aparelho bola. Amém. Amém. E a ginasta júnior da Alemanha, Karin Sbirnov, vai realizar a sua apresentação. E faz uma apresentação bonita, uma apresentação bastante tranquila, já que ela está fazendo apenas um gala. Mas falando de regras, a gente viu que ela terminou ali um pouquinho depois da música. Você comentava sobre o tempo, no individual o tempo da música é diferente. A gente tem que cumprir a coreografia.